Um acidente nessa tarde no anel rodoviário de Belo Horizonte envolveu dois veículos e uma pessoa morreu. Foi próximo ao viaduto do bairro São Francisco, no sentido Rio de Janeiro. O trânsito ficou tumultuado por lá. O bombeiro civil enviou pra gente esse vídeo, veja. Uma colisão entre a caminhonete D20 e um Sandero Stepway vermelho. Essa colisão deixou uma vítima fatal, porque infelizmente o mesmo não estava usando o cinto, foi projetado pra fora e não resistiu aos ferimentos. Estamos aqui tendo apoio aqui da Polícia Rodoviária, Rodoviária Estadual de Minas Gerais, onde também teve apoio aqui do resgate aqui do USA, SAMU 01. Eu, dentro do desaparecido Valério, bombeiro civil, auxiliei aqui nos primeiros socorros, chegando primeiro e logo posteriormente o SAMU, e fizemos aqui um trabalho em conjunto para auxiliar as vítimas. O motorista da caminhonete com um suspeito de fatura na perna direita. Fica aqui o aviso pra sociedade usar o cinto de segurança, porque ele salva vidas. O motorista e a passageira do carro receberam atendimento médico no local e não tiveram nenhuma fratura. O homem que morreu foi identificado como Gilk Seleno Mendes da Silva, de 20 anos. Passa.